Uau! Seja bem-vindo! Eu estou muito feliz por você estar aqui compartilhando conosco mais esse momento. Eu sou a Lenice, sou coach, palestrante e treinadora. Se hoje eu estou aqui, é para dividir com você mais um momento especial. Hoje é um dia celebrado no mundo inteiro, a morte e paixão de Cristo. E eu convido você para refletir sobre qual é o significado deste dia na vida das pessoas neste mundo inteiro. Se você nunca parou para pensar, hoje é o dia. O que quer dizer morte na sua vida? Deixe morrer toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua angústia, todo o seu medo, toda a sua insegurança e tudo aquilo que você não quer mais na sua vida a partir de hoje. Morte quer dizer deixar para trás. Então deixe para trás as coisas que você não aceita mais na sua vida. Aproveite essa ressurreição, esse renascimento e deixe permitir o despertar de uma nova consciência que está clamando dentro de você. O seu eu maior está chamando para que você olhe para ele. Deixe ele florescer e tornar a sua vida uma vida melhor. Se você não está feliz vivendo a vida que você tem hoje, é porque algo dentro de você está errado. E quando algo dentro de você não está certo, fora vai se manifestar exatamente aquilo que você não quer. Tudo aquilo que está dentro é o que está fora. Então aproveite esse dia de hoje para recomeçar uma nova história, uma nova vida. Porque é isso que Jesus veio deixar para a nossa vida durante a sua estada aqui. Recomeçar, reconstruir, viver uma nova história, um novo momento. Esta é a essência da morte e paixão de Cristo. Faça com que você comece a viver os melhores anos da sua vida. Com que você realmente viva a vida pela qual você nasceu para viver. Se você não está feliz, é porque algo está errado. Encontre o que você precisa mudar hoje para que você comece a viver a vida dos sonhos. Mas que vida é essa? Aonde você quer estar? Qual é o seu norte? Que bússola você está usando para alcançar os resultados que você deseja na sua vida? Se você realmente quer viver a vida dos sonhos, comece hoje a traçar este sonho. Aonde você vai estar na próxima páscoa? Com quem você vai viver a próxima ressurreição? Comece a ressurgir das cinzas aonde você um dia mesmo se colocou. Limpe o jardim da sua vida e semeie a semente dos seus objetivos. Do seu propósito de vida e de estar aqui. Se você quer realmente viver uma vida plena, você precisa encontrar o seu eu maior que está dentro de você. Ele é a chave mestra que abre todas as portas de toda a vida, de toda a história. Encontre. A mina de ouro do tesouro que você sempre procurou fora de você está em um único lugar. Ele mora dentro de você. Comece a agarrimpar e fazer com que a sua vida seja exatamente aquilo que você sempre quis. Nós estamos aqui ajudando você a ser a pessoa que você quer ser na condição que você tem hoje. Mas aceitar esta condição é o princípio de tudo. Saber aonde você está para então saber para onde você quer ir. E se você quiser saber mais, curta e compartilhe os nossos vídeos. Siga o nosso canal. Acesse o nosso site www.sigavocemesmo.com.br Se inscreva em algum dos nossos treinamentos e faça com que a sua vida seja exatamente aquilo que você sempre quis ser. Quando você entender que tudo começa no ser e aí vem a chave como fazer, automaticamente você alcançará o ter. E você fechará mais um ciclo na sua vida. Se você realmente quiser fechar o ciclo na sua vida e começar uma nova história, você está no lugar certo. Siga o nosso canal. Curta e compartilhe exatamente aquilo que você realmente quer e espera na sua vida. Faça da sua vida um show. Vem ser raiado. Você pode muito mais do que você imagina. Vem. 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 Obrigado.